Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas que nós temos não são carnais. Mas sim poderosas em Deus. Para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Também Efésios 6, versículo 12. É bem conhecido. Nós sabemos praticamente de cor. É logo na frente ali. Algumas páginas. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Mas sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os príncipes das trevas deste mundo. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Você vê que não é na carne. Agora eu gostaria de ir lá no Velho Testamento. Em 2 Samuel capítulo 5. Isso aqui sim foi uma luta na carne. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Tudo que a gente vê no Velho Testamento. Ele tipifica o Novo Testamento. E não é uma luta na carne. Nós vivemos hoje numa luta no Espírito. Contra as hostes infernais do diabo. Nossas armas não são carnais. Mas são poderosas em Deus. Para destruir as fortalezas do diabo. Que estão aonde? No entendimento. No conhecimento de Deus. Segundo a Samuel capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler do versículo 13 não. Do versículo 3 até o 10. O que fala sobre o rei Davi. O maior guerreiro. Registrado na Bíblia. Assim pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei. A Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron. Perante o Senhor. E ungiu Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi. Quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá. Sete anos e seis meses. E em Jerusalém reinou 33 anos. Sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém. Contra os jebuzeus. Que habitavam naquela terra. E que falaram a Davi dizendo. Não entrarás aqui. A menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer. Não entrará Davi aqui. É ruim que Davi vai entrar aqui na cidade. Os coxos e os cegos vão defender. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. E esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia. Qualquer que ferir os jebuzeus. E chegar ao canal. E aos coxos e aos cegos. Que a alma de Davi aborrece. Será cabeça e capitão. Por isso se diz. Nem cego e nem coxo. Entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza. E lhe chamou a cidade de Davi. E Davi. Foi edificando em redor. Desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais. Aumentando e crescendo. Porque o Senhor. Deus dos exércitos. Era com ele. Obrigado pai. A tua palavra é realmente maravilhosa. E emocionante senhor. Nós podemos ler. É uma história. Maravilhosa senhor. Que aconteceu. Com o Senhor na frente. Guerreando. E vencendo as batalhas senhor. Nós lemos. Esses versículos senhor. Mas nós queremos pai. Que esses versículos. Pulem para dentro de nós. Não fique só na nossa cabeça. Não fique apenas como uma historinha que aconteceu. Mas que isso possa viver hoje senhor. Nas nossas vidas senhor. E somente o senhor com teu Espírito Santo. Pode trazer vida nessas palavras senhor. E possamos sair daqui abençoados. Porque é o teu Espírito que falou senhor. Por isso senhor. Eu estou aqui indigno senhor. De estar aqui neste lugar. Falando da tua palavra senhor. Mas usa-me senhor. Como um vaso pai. Que precisa também entender. Que precisa compreender. O que o senhor está querendo dizer senhor. Que o teu Espírito Santo. Possa falar hoje senhor. Em nossas vidas pai. Em nome do senhor Jesus Cristo. Entregamos. Essa parte. Que o senhor vai falar aos nossos corações. Muito obrigado. Em nome do senhor Jesus Cristo. Amém senhor. Amém. Podeis assentar irmãos. Aleluia. Nós estamos vivendo num tempo de guerra. De luta. De batalha. E até foi cantado muitos. Hinos que fala disso. E a guerra não está perdida. Lute. 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 Não olhe para o lado. Siga em frente. Até mesmo quando canta de borboleta. Num casulo. É uma luta. É uma luta. Se ela não lutar para sair daquele casulo. Ela nunca. Ela morre ali dentro. E se ela não quiser entrar para o casulo. Também ela passa o resto da vida rastejando. Então a nossa vida. É essa. A nossa vida é uma luta. É uma batalha diária que nós temos. E nós temos um campo de batalha. Onde nós lutamos. Alguém sabe onde é que é esse campo de batalha? Quem pode falar? Aê. Na mente. A maior batalha jamais pelejada. Dombrana pregou essa mensagem. É na mente. É na nossa mente. Por isso que diz. Que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Contra as hortas infernais do diabo dos lugares celestiais. As nossas armas. Como diz em Coríntios ali Paulo falando. As nossas armas são poderosas. Em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas. Que estão aonde? Na mente. Implantada dentro da nossa mente. Para desvirtuar. Deturpar. O verdadeiro conhecimento de Cristo. Meu tema nesta manhã é fortalezas mentais do diabo. Fortalezas mentais do diabo. Nessa mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Nosso profeta cita, eu gostaria de citar algumas citações. Ele diz bem assim. Agora, não falhem em captar isso. Quando esta grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha. E onde processar a batalha. E este lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começa a batalha. Na mente humana. A mente humana foi escolhida como um lugar de batalha. Onde devia começar. E assim é, porque as decisões vêm da mente. Da cabeça. Agora, é ali onde começa a batalha. Em sua mente. Recordem, isto não é ciência cristã. A qual ensina que a mente sobre a matéria. Isso não. A mente aceita a vida. A qual é a palavra de Deus. E desta sai a vida. Não são seus pensamentos o que o faz. Mas a palavra de Deus que é trazida pelo canal. De seus pensamentos. Não é o pensamento como ensina a ciência cristã. Não é a mente sobre a matéria. Não é assim. Porém, sua mente o aceita, o capta. E por que coisa é controlada a sua mente? E por qual coisa é controlada a sua mente? É controlada por seu espírito. E o seu espírito capta a palavra de Deus. E esta é a que contém vida. Esta traz vida a você. Oh, irmão. Quando isso sucede. Quando a vida vem por este canal a você. Então a palavra de Deus é manifestada. É manifestada em você. Como disse Jesus em São João, capítulo 15, versículo 7. Se estivereis em mim, minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E o que significa isso? Do centro do coração. O qual é a alma. Dali sai o alimento para todos os canais. O problema está em que nós estamos aqui dentro com muitas dúvidas. Tratando de aceitar o que está ali fora. A gente tem que pôr fim a isso. E descer por este canal. Frisa isso aqui. Canal. Depois nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Por este canal. Com a verdadeira palavra de Deus. Então isto sai automaticamente só. Porém depende do que está por dentro. Isto é o que conta. O que está por dentro. O ataque de Satanás é de dentro. Às vezes nós preocupamos muito em vencer o diabo no exterior. O ataque dele é de dentro. Paulo nos adverte também. Romanos capítulo 12. É bom a gente ler essa escritura. Romanos capítulo 12. Diz assim ó. Capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Um culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Em traduções diz, renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Também provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Foi de Salmos ali. No versículo 23. Diz assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Sempre na palavra de Deus, quando se refere alma, coração, mente, espírito, é tudo aqui. É a mente, é a cabeça. Nós costumamos dizer, tipo assim, Ah, o coração, a gente bota a mão no coração. Ah, o coração, meu coração. Porque é o símbolo de... Ali bombeia toda a vida. Dali, se para o coração, parou tudo. Mas não é que do coração que procede todo entendimento e todas as decisões. Esse coração, quando a Bíblia se refere, está se referindo aqui, ó. Foi provado pela ciência até que a pessoa pode trocar de coração e bota outro coração. Ou bota até um de plástico. Não muda nada a pessoa, ela continua tendo os mesmos pensamentos. Então, aqui é um órgão que bombeia. Na verdade, o coração que a Bíblia se refere é esse campo que nós temos. Que é a mente. Esse é o coração. E só há um jeito, irmão, de podermos vencer as obras malignas do diabo. Paulo diz também em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Mas diz assim, mas nós, nós temos a mente de Cristo. É somente tendo a mente de Cristo que nós podemos vencer. Só vamos vencer a batalha com a mente de Cristo. Essa batalha, na verdade, ela é antiga. Ela não começou só nesse século. Muita coisa, muito problema na cabeça e depressão. E o diabo está atacando na mente agora. Não. A primeira batalha já foi na mente. Quando estavam os filhos de Deus, Adão e Eva, no jardim, que o diabo entrou na serpente e foi bater um papo com ela. E começou a conversar com Eva e, de repente, ele entrou aonde? Na mente de ela. Não. Não é bem assim. Certamente vocês não morrerão. Então, é isso, é aquilo, é aquilo e... Sabe o que o diabo fez? Uma fortaleza na mente de Eva. E ela passou a entender aquilo ali. Ela passou a crer naquilo ali. E ela creu tanto, que ela chegou para Adão e falou, nem isso, meu querido. Como que a gente não pôde ver isso, entender isso? Eu estava conversando ali com o senhor serpente, sabe? Pois é, ele me falou que era assim, assim, assim. Adão, não, não, não. O que que deu? Os dois foram... Foram para o Belo Evel. E carregou toda a humanidade junto. Então, essa batalha, ela já é antiga. Foi tudo para o brejo. Então, nós podemos ver que o diabo vem com mentiras bem elaboradas, irmão. É mentiras bem elaboradas, sutis, teorias bem planejadas. E, às vezes, muitas vezes, leva tempo. Leva tempo. O diabo, ele nos estuda cada passo que a gente dá. sabia que o diabo é um camarada muito paciente? É. Ele é paciente demais. Ele estuda, leva tempo até. Ele nunca vem de uma primeira... Ele vem bem sutil e... E você, não! Eu creio em Deus, eu sou um cristão. Tá, calma. Tranquilo. Ele vai te estudando. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele vai estudando. como que eu faço pra derrubar ele? Como que eu faço pra acabar com a vida dele? E ele vai nos estudando. Vai nos estudando. Ele sabe nossos medos, nossas inseguranças. Ele investe o tempo que for, irmão. pra acabar com a nossa vida. Porque esse é o papel dele. Ele veio pra isso. Matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Às vezes, nós brincamos com o pecado. É. Nós brincamos. Não, não dá nada. Não dá nada a fazer isso aqui. Rapaz, eu tô seguro. Eu sei onde é que eu tô parado. E a gente vai lá e dá risada. E tá lá no campo do diabo. E fazendo as coisas. E aprontando. E, não, ninguém tá vendo. Tá bom aqui. Eu sei. Depois eu volto. Eu não vou cair assim, não. Vou dar uma aproveitadinha um pouco aqui. Depois eu volto. Irmão, se a gente pudesse abrir o nosso olho. Os nossos olhos. E poder ver os demônios e Satanás. Ele estaria do nosso lado. Assim, ó. Olhando pra nós assim. Vai brincando, vai. Brinca. Ele não brinca em nenhum momento. Ele leva muito a sério o trabalho dele. Ele leva muito a sério o trabalho dele. Um dos pontos fortes de Satanás é a paciência. É uma das virtudes que nós devemos ter. Ele tem. Aquela virtude ali. Ele é um especialista em batalhar na mente. Sabe por quê? Ele é um guerreiro, irmão. Milenar. Séculos e séculos. Ele já tá batalhando nesse campo. Ele sabe muito bem os caminhos pra poder guerrear. eu gostaria, irmão, eu gostaria, irmão, de fazer nesta manhã um paralelo com o que aconteceu com Davi e os dias de hoje. Com Davi foi algo realmente na carne. Uma guerra na carne. a nossa guerra é espiritual e é na mente. Eu amo o Davi. Davi, pra mim, nos ensina muito, me ensina muito, me ensinou muito como um adorador, como um guerreiro, como um que sabe errar e pedir perdão, sabe ir pro pó, na humildade, em tudo. Davi foi um exemplo. E não foi um profeta, não foi um cara que fez grandes milagres, que ficou registrado na Bíblia. Não, não. Ele apenas foi um adorador. Um filho de Deus. E que tanto em Israel, você vai perguntar a história de Israel, o primeiro que ele diz é o rei Davi. O rei Davi foi o cara. Tanto que na cidade de Davi, lá tem uma estátua de Davi, tem uma estátua de Davi, que eles chegaram a meio rebentar o nariz da estátua, pras pessoas não adorarem Davi. De tanto que o homem é aclamado em Israel. não foi à toa que Deus olhou pra ele e falou assim, esse é um homem segundo o meu coração. Quando no Salmo 89, no versículo 20, o Senhor diz assim, achei Davi, o meu servo, e com o santo óleo, eu o ungi. Deus olhou e falou assim, esse aí, esse aí me agrada. Esse aí é bom. Esse aí é maravilhoso. Esse é um adorador. Por isso que, em 2 Samuel 5, que nós lemos aqui, fala dessa unção de Davi, que ele foi ungido rei sobre todo Israel. Na verdade, Davi teve três unção. A primeira vez que ele foi ungido foi na casa do pai dele, Jessé, que Deus mandou o profeta Samuel lá. Ele era um guri, cuidava das ovelhas, e ele foi ungido pela primeira vez ali que ia ser o rei de Israel. Só que ele não tomou posse nenhuma do rei. Continuou cuidando das ovelhas, levava a mametinha lá pros irmãos dele, todo dia lá na guerra. Até que um dia ele desafiou Golias, derrubou Golias. Falei, ah, o guri é bom, né? Vamos trazer ele pro exército. Trouxe ele pro exército e começou a lutar e foi se tornando um grande guerreiro. E despertou ciúme em Saul, depois de homem já adulto, já casado. E saiu o boato lá, avisaram o Davi, ó, Saul vai te matar. Saul tá louco, ele tá querendo te matar. O ciúme, a inveja, tomou conta e Davi fugiu. Aí Davi fugiu pra Hebron. Que foi a tribo ali, a de Judá, de onde que ele é. Davi era da tribo de Judá. E ele foi pra Hebron, e lá eles protegeram ele, seguraram Davi. E Davi continuou guerreando, continuou lutando lá. E lá ele recebeu a segunda unção sobre rei, sobre o governador da cidade de Hebron. E depois da morte de Saul, que nós vemos ali em 2 Samuel, no capítulo 5, que Davi recebeu essa terceira unção. Ele foi ungido sobre rei, sobre todo Israel. E aí que nós entramos. Sobre todo Israel. Nós podemos ver que o primeiro ato o que Davi fez foi o quê? Vamos tomar a fortaleza do Jebuseus. Ele poderia dar uma festa, comemorar, dizer, agora sim, né? Imagina, desde Piá, ele já sabia que ele ia ser rei todo Israel. Eu falei, agora sim, né? Vamos comemorar, vamos dar uma festa, vamos festejar. Vamos ter uma semana de ações de graça, de festa, porque eles gostavam de festa, no lado não era só um dia, né? Era, pegava assim, dias, né? E matava ovelhas e boi, fazia uma churrascada e todo mundo comia. E era uma festa, mas uma festa de verdade mesmo. Mas Davi não. Davi não quis fazer isso. Nem mesmo trazer a arca, que ele tanto queria, ficar perto da arca, adorador e tudo. Ele falou, não. Ele olhou para a fortaleza do Jebuseus e falou assim, ó, é o seguinte, nós vamos subir pelo canal, nós vamos tomar a cidade de Jebuseus. Nós vamos entrar na fortaleza e vamos acabar com Jebuseus. Jebuseus. Ele disse assim, chega, acabou, não aguento mais. Mas para que tanto esse aborrecimento, né? Porque, calma, vamos fazer uma fé, depois eu deixo eles lá. Irmão, quem era o Jebuseus? Nós lemos ali, vamos tomar o Jebuseus lá e a fortaleza dele. O Jebuseus, irmão, era uma mistura de Amorreus, Eteus, Cananeus, Jebuseus. Eles eram da descendência de Cam, que é o filho amaldiçoado de Noé. Sua raça ruim. Quando atravessaram o Jordão, Josué, para tomar posse, antes, 40 anos, quando os espias foram lá para avistar a terra, eles voltaram, diziam, a terra é boa, terra mana leite e mel, tem cacho de uva que dá para carregar de dois, mas tem um problema lá. Lá tem uns guerreiros gigantes, meu, que dá medo. Não dá para vencer aquilo ali. Eles passaram, irmão, um tempão. Passaram 40 anos sem tomar posse. A gente lê, às vezes, pensa assim, eles olharam aí, Josué e Caleb se levantaram, não, nós vamos lá, nós vamos sim. Pensa que é na hora, não. Passou ano, o tempo praticamente que eles passaram no deserto, os 40 anos, eles ficaram lá, porque estava todo mundo assim, não queria ir, não ia, não sei o que eu vou fazer. E Deus olhou assim, falou, não, não, vamos ficar rodeando aí no deserto, aí que vocês não estão prontos. Aí Deus matou todo mundo, os covardes, os que não queriam, e só entrou aqueles que queriam tomar posse da terra mesmo. e na verdade esses jebuzeus, eles já existiam desde aquela época, eles já perturbavam o povo de Israel. Nós podemos ver, só para a gente entender, esse fato que aconteceu. Em Josué, no capítulo 15, no versículo 63, depois deles entrar, tomar a terra e lutar, guerrear, Josué venceu 31 reinados. Ele tomou posse, foi lutando, lutando, e resistindo, e matando, e expulsando todo mundo. E no versículo 63 de Josué, do capítulo 15, diz assim, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuzeus que viviam em Jerusalém, até hoje, os jebuzeus vivem ali com o povo de Judá. eles não conseguiam lutar, não conseguiam derrotar os caras. Depois diz também ali em Juízes, capítulo 1, versículo 21, também diz que a tribo de Benjamim, que eles dividiram e ficavam ali tudo meio junto, a tribo de Benjamim também lutou, 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 e não conseguiram vencer os jebuzeus por completo. E eles viviam ali no meio deles. Viviam no meio deles, perturbando ali, lutavam e lutavam. Quando diz aqui, até hoje, os jebuzeus vivem ali com o povo de Judá. Isso aqui é no tempo de Josué. Josué morreu, depois veio os juízes, e veio o Judeão, Sansão, e foi em Baraque, e foi em Rio, e foi em São Paulo. Depois veio Saúl, ao mínimo, uns 400 anos. E os jebuzeus criaram a fortaleza dentro do coração de Israel. E ninguém tirava de lá. Ninguém. Mas há algo muito importante que Deus falou, e é aqui que nós vamos entrar. Preste muita atenção nisso. isso é importante para a nossa vida espiritual. Números, capítulo 33. Antes de possuir a terra, antes de atravessar o Jordão, Deus dá umas normas de ocupação e distribuição da terra. Números, capítulo 33, a partir do versículo 50, diz assim, Nas campinas de Moab, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da terra de vocês todos os habitantes da terra. destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, derrubem todos os altares e idólatras deles, apoderem-se da terra e estalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Os clãs maiores, vocês dão uma herança maior, aos menores, uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-no entre as tribos de seus antepassados. Mas, se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. E eles lhe causarão problema na terra em que vocês irão morar. Então, farei a vocês o mesmo que planejo fazer com eles. O quê, Deus? Eu quero destruir eles. se vocês não destruírem eles, vocês vão ser destruídos também. E o que aconteceu? Aí a gente vai ler a história. Não conseguiram acabar com Jerusalém. E aí? Irmãos, isso acontece na nossa vida. Na nossa vida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós entramos, assim a gente entra vivado. A gente entra assim num fervor, nossa, que maravilha, a palavra de Deus, Jesus Cristo, esta mensagem, eu sou um privilegiado. E nós começamos a lutar contra o pecado. Isso tem que sair da minha vida. Isso aqui, isso aqui, eu não aceito isso. E começa a lutar, e começa a lutar. E vence uma, vence outra. E tem um ali que é difícil para vencer, você dá umas burdoadas ali, ele não sai, você fica ali e dá a volta. Quando você olha, está ali de novo, e tu fica nessa luta. Sabe aquele primeiro amor? Que Deus falou em Apocalipse 2, lá que é para a gente voltar a ele. Então é assim. Aí a gente luta. Contra esse pecado, conta essa coisa ruim que está nos atrapalhando, está nos atrapalhando. Mas de repente, na caminhada, sabe o que acontece? A gente começa a amenizar um pouco. Aí a gente começa a pensar assim, não, mas, quando eu estava lá no Egito, a gente era escravo, né? A gente nem tinha terra. Agora a gente já conquistou um monte de terra. Agora vamos ficar brigando com os jebuzeus aqui. Não, deixa aquele pedacinho para eles lá, eu fico aqui. vamos conviver junto. Você sabia que tem pecado de estimação que a gente carrega? Aquele demôniozinho de estimação que a gente fica lisando ele? Que mora dentro da gente? Aquele pequeno jebuzeu? E disse, não, deixa ele aí. Eu aprendi a conviver com ele. Não, não faz mal, não é bem assim. A palavra de Deus, de lá, como é que é? Diz, nossas armas vão poderosas para derrubar as fortalezas. Não. A fortaleza não me atrapalha tanto assim. Não tem problema. Eu posso fazer isso, eu venho na igreja, adoro ele, levo uma vida cristã maravilhosa, normal. Mas em vez de quando, cai naquele pecadinho. Ai, dei uma fraquejada. Aí levanta, agora vai, agora vai. Passa, cai de novo ali. Pecados em nossas vidas, que nós não pegamos firmes, eles viram demônios, pecados de estimação nossa. A gente trata ele bem. Dá ração cara. Não é assim? Leva no veterinário para dar as vacinas para ele não morrer. Olha que coisa, que diabólico. A gente cuida dele. Por que a gente cuida? Não, porque a gente não quer que ele... Que brabo, né? Vamos cuidar dessa fraqueza que eu tenho, desse demônio que eu carrego, que eu já lutei para tentar sair, mas ele não sai. Então tá, não posso com ele, vamos juntar ele. Começar a conviver com ele. Pessoal, a gente apronta uma, depois tu levanta a mão, assim, para dar uma adorada também, né? Por favor, né? Vamos dividir aí. Muita gente, mano, desiste de lutar e passa a conviver com o pecado no coração. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deixa eles aí, dá para viver assim. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter atitude. Deus falou assim, entra na terra, vai tudo, destrói tudo, não deixa nada. No tempo de Saúl, o profeta Samuel chegou para Saúl, vai vencer os filisteus, mata tudo. Gado, tudo. É uma coisa de louco, né? O Velho Testamento era muito sanguinário, mata as criancinhas, mata tudo, não deixa sobrar nem o Felisteuzinho. Não, tudo. Porque eles vão crescer e vão te perturbar. Isso para nós, irmão, que fica o espiritual. Nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida. Senão, esse miserável do Jebuzeu, ele vai nos perturbar a vida inteira. E é por isso que as pessoas não conseguem tomar posição. muitos ficam amarrados por anos vindo à igreja e não conseguem se mexer. Não conseguem progredir. Ele até ouve a palavra de Deus e diz amém, eu creio e chora e vamos tomar posição e o pastor vem aqui, escabela e fala, o altar está aqui, eu venha tomar posição. Eu não consigo. Eu não consigo. eu já tentei. Você vê que terrível. Você lutar, lutar, lutar e dizer, não consigo vencer, não consigo vencer isso. Um detalhe de Davi aqui, quando Davi teve esse primeiro ato de dizer assim, vamos tomar as fortalezas dos Jebuzeus, vamos entrar, lá vão acabar com tudo. Vamos entrar pelo canal e vamos surpreender eles de noite e vamos tomar posse da fortaleza. Aqui a alma de Davi aborrece. Sabe como você vence esse pecado, essa fraqueza que você tem? Você tem que odiar isso. Você tem que aborrecer isso com todas as forças que você tem. Você não pode tratar esse demônio de estimação passando a mão na cabecinha dele dizendo, é, não dá, vamos ficar juntos, vamos ser amiguinhos. Não. Não é assim. aqui só tem lugar para um. E é eu. É meu Deus. Você, demônio, Jebuzeu, vai para os quintos dos infernos. É isso que Davi falou. A alma de Davi aborrecia aquilo. Fale, vamos lá que eu não aguento mais. Chega dessa palhaçada. Israel já está aguentando demais esses Jebuzeus. Isso já vem desde a entrada lá. Desde que atravessaram o Jordão, tomaram posse. Os meus antepassados, os meus pais, os meus avós, foram humilhados por esses Jebuzeus. Não conseguiram vencer, mas agora eu fui ungido por Deus sobre todo Israel. Então, chega! Nós vamos tomar posse da fortaleza de Jebu. Aí depois você me pergunta, como que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Irmão, ele aborrecia o que Deus aborrecia. Ele odiava o que Deus odiava. Ele fazia o que Deus queria. Oh meu Deus do céu! Não é a questão vamos conviver juntos. Não. Não é isso. Não é isso. Eles criaram uma fortaleza, irmão, dentro de Jerusalém. Dentro da cidade santa. e eles ficavam em volta ali, dá uns coitados. E o pior, o Jebuzeu zombava da cara dos israelitas. Eles zombavam da cara de Davi. Falei, é ruim que Davi vai entrar aqui. Vamos botar os coxos e o cego lutar. Davi é fichinha. Davi ficava louco. Não, não e não. E nós vemos que Davi tomou a fortaleza. Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar pelo canal. Que canal? Em outras traduções, eu até procurei ver sobre esse canal e realmente existia um canal que chamava canal das águas. Existia há séculos, desde quando foi construída a fortaleza, desde a época lá de Josué, existia um canal por baixo, chamava canal das águas, bem estreito, difícil acesso, onde entrava água ali para os lugares ali para dentro da fortaleza e saía dentro da fortaleza. Só podia passar de um. Não dava para entrar tudo de uma vez. Era um enfileirinho assim. E ele as pedras. Nós vamos passar por esse canal, vamos de noite lá, nós entramos e eles vão, vocês abrem os portões da cidade de Jebus, da fortaleza e nós invadimos tudo e acabamos com tudo. eu pensei assim, meu Deus, que inspiração de Davi, né? Que inspiração! Mas essa inspiração não foi dada para os outros? Já existia esse canal? Pois é. Talvez os outros não tinham tanto aborrecimento como Davi tinha do Jebus. Aí eu lembrei daquela mulher do perfume, que ela olhou assim, Jesus na casa de Simão, com os pés sujos, e falou, não, eu tenho que arrumar um jeito de ungir, eu tenho que arrumar um jeito de ungir Jesus lá e estar com os pés sujos, ninguém está vendo isso, aquela multidão, uma casa de rico, todo mundo cercado, ninguém entrava lá, nem o discípulo entrava, só Jesus entrou. Ela falou, eu sei. Aí correu, pegou as economias dela, comprou o melhor perfume, falou, eu vou lá, eu vou lá, como que ela vai entrar lá? Irmão, a Bíblia conta que ela estava aos pés de Jesus, rebentando um vaso de alabastro com os perfumes, chorando, com os cabelos enxugando, e quando todo mundo notou, ela já estava lá. Deus abre caminho, irmão. Deus abre portas aonde não tem. Quando você tem um propósito de verdade com Deus, quando você tem uma sinceridade no teu coração, quando você tem um aborrecimento pelas coisas erradas, Deus abre um caminho para você, para você sair vencedor lá na frente. E assim foi com Davi, assim foi com a mulher do perfume. Davi olhou assim, nós vamos entrar pelo canal das águas. É ali que nós vamos tomar conta. Aí Davi falou assim, olha, é o seguinte, Davi tinha uns guerreiros loucos, loucos, loucos. Fiel assim, morria. Ele falou assim, o primeiro que despontar dentro da cidade de Jebus, ele vai ser capitão dos exércitos. Ele vai comandar o exército de Israel. Ele fica louco, né? Imagina. E as dificuldades e tudo, e pegaram aquilo ali e começaram a entrar pela cidade. A história conta mais na frente. O primeiro que chegou lá foi Joab. É eu, é eu! Foi o comandante do exército. E abriram as portas e tudo invadiram e tomaram conta. Arrebentaram tudo e tomaram conta da cidade de Jebus. O Guilherme falou pra nós ali em Joinville, esse é o grande detalhe, irmão. Tem duas coisas que um cristão tem que ter. Ele tem que odiar muito o pecado. e ele tem que amar demais a graça. Esse é o único jeito. Não é mais ou menos o pecado, eu amo mais ou menos Deus. Não, 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 não. Vai ser uma vida perrenha, meu. Vai ser uma vidinha meia boca. sempre patinando. Sempre patinando. Em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, diz assim, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Tem temor de Deus mesmo? Pois é. Você aborrece o mal. Assim como Davi. E a gente, eu amo a história de Davi, a gente começa a olhar assim, meu Deus, é por isso que esse cara foi o segundo coração de Deus. A gente olha lá a carta que Deus escreveu em Apocalipse 2, pra igreja de Efson, uma igreja maravilhosa, e diz assim, fala, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, e depois diz, ó, tenho contra ti uma coisa, vocês deixaram o primeiro amor, mas ó, tem uma coisa em favor de vocês. Ah, isso aqui, bate comigo. Vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio. Então, ó. Com o diabo não tem conversa, irmão. Com o diabo não tem diálogo. Com o diabo não tem acordo. Jesus, quando esteve aqui, ah, Jesus, amor, maravilha, amar os inimigos, foi quem comigo não a junta, espalha. Oh, Deus. Fortalezas são um padrão são um padrão de pensamentos sustentado por uma mentira. Crenças que nos aprisionam e nos escravizam. Nós somos governados por crenças que acreditamos. Aí está o perigo. no que você está crendo? No que você está crendo? Está de acordo com o que a palavra de Deus diz? Está alinhado com a palavra de Deus? Cuidado. Você pode estar acreditando em coisas que estão te impedindo de prosseguir a sua caminhada. Por quê? Porque o jebuzeu pode ter criado e levantado uma fortaleza dentro da sua mente. E você está crendo em algo que não é a palavra de Deus. O diabo ele sempre fica batendo na mesma tecla. se ele não consegue a primeira vez ele volta. Porque ele sabe que é o ponto fraco. Ele bate. Ele bate. Ele bate. Ele bate. Ele bate. Ele bate. E você vai afrouxando. Você vai afrouxando. Estou cansando. Estou cansando. Quando você quer reagir você dá de cara com uma fortaleza. Ele já implantou uma fortaleza dentro de você. com a crença que você acaba acreditando e dizendo não dá mesmo. Eu já tentei. Tudo que o diabo quer é que você tenha uma visão distorcida de você mesmo. Ele vem e te implanta um complexo de inferioridade. Eu já vi muito isso. Muita gente dizendo eu não posso. Eu não consigo. Eu já tentei. Mas não dá. Até olho para o irmão lá e falo aquele irmão lá. Nossa, como ele é alivado. Como que ele consegue. Ele luta. Apesar das lutas que ele tem ele consegue vir à igreja. Consegue se alegrar. Consegue levar a vida. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu nasci para ser derrotado mesmo. Eu nasci para ser um perdedor. Eu não sou um cristão, acho. Ah, eu não sou filho de Deus. Eu já ouvi isso. Vocês também já devem ter ouvido. É, eu não sou filho de Deus. Tem uns que basta tanta guarda que um chega para ele e fala assim você é feio. Ele acabou a vida do cara. Me chamou de feio. Feio. eu fui lá e passei lá e nem me cumprimentou. Não vou mais na igreja. Meu Deus. Você está servindo a quem? Você está crendo em quem? E quando Deus quando o diabo não consegue te botar para baixo com um complexo de inferioridade, sabe o que que ele faz? Um complexo de superioridade. Você é o cara. Os outros são tudo coitados. Ah, você sabe da palavra de Deus. Você nasceu nessa igreja, você sabe tudo. Você tem 30 anos, cara, de mensagem, 40. Você chega na igreja, você já sabe até o zinco que vai cantar e o que o pastor vai falar. Quando o pastor lê a escritura, você sabe, eu já sei onde é que ele vai. Aí, cria dentro de você uma fortaleza de quê? Orgulho. Se torna uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa sabe tudo. arrogância. Se acha o melhor dos outros. Irmão, isso acontece de uma maneira muito sutil. Muito sorrateiro. Isso talvez levou anos para ser construído. E quando você se depara nesse patamar, você nem nota. você está crendo em algo que o diabo construiu dentro de você e você diz assim, isso aqui é a palavra de Deus. Mas é uma crença distorcida que Deus criou dentro da mente, que o diabo criou dentro da mente. porque se nós temos a mente de Cristo, a mente de Deus, é outra crença. E o que o diabo quer colocar na nossa mente é a crença dele, como colocou em Eva. Você acha que Eva e Adão depois, quando foi junto, você acha que acredita que eles estavam fazendo algo errado? Não. Não. só depois quando fizeram, eu falo, meu, mas era uma pregação tão boa do pastor serpente lá, cara? Que revelação que ele teve? Cuidado com essas revelações que aparecem por aí. Cuidado. não reconhece os erros, dificuldade de se humilhar, parece que vai morrer. Pedir perdão? Não, não peço. Eu morro assim, mas eu não peço perdão, porque ele que errou contra mim. não peço, não peço, não peço. Sente inveja, porque o irmão é abençoado. O irmão foi abençoado, né? A palavra de Deus diz, chora com os que choram. Alegrem com os que se alegram. Ah, quando o irmão comete uma coisa lá, teve um prejuízo, uma perca, tá chorando, ah, eu choro, irmão, que coisa, né? Aconteceu isso aí, né? É fácil. Aí depois o irmão que consegue algo, recebe uma benção, tá alegre, feliz, você também. Não é bom, né? É. Fui. Deus tem que abençoar aquele traste lá, né? Não abençoou eu? Por que que aquele irmão tá sendo abençoado? ansiedade. Sou ansiosa. Medo do futuro. Medo disso, daquilo. aí entra em remédio pra tomar, pra se controlar. E aquela ansiedade. Aí eu pergunto, em que você está crendo? Tá crendo em quê? Se a palavra de Deus diz, entrega teu caminho, confia, e o demais eu farei. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Você está crendo em quê? Que fortaleza é essa que criaram dentro de ti? E você precisa ficar ansioso, hein? Com medo. vícios. Bebida. Álcool, drogas. Poder aliviar tensão. Eu tenho que me acalmar um pouco, eu tô muito nervoso. Tem que falar mal de alguém, tem que fofocar um pouco. Eu fiquei sabendo, cara, isso aqui, irmão, não acredito que aquele irmão fez aquilo. Falei. Mentiras. Tem gente que não consegue conversar sem mentir, tem que ficar mentindo o tempo todo. não, mas eu sou um cristão, né? Eu tô aqui, eu tenho que ajudar meus irmãos, eu tenho que se meter na vida dele, porque eu quero ajudar ele. Deus do céu, A palavra de Deus diz o quê que é para ajudar o irmão com? com amor, com carinho, não contando para os outros o erro dele. Estão fofocando, mas chegando a ele, meu irmão, o que que tá acontecendo? Com amor, com carinho. Se ele te ouvir, você ganhou uma alma. É não apontar o erro para destruir ele. tem muita gente que conta o erro do outro, eu quis ajudar, destruiu o rapaz, o cara. E é tantos escapes, irmão. Existe um escape. E o diabo cria uma fortaleza dentro de nós. para a gente vai por aqui, vai por ali, vai por ali, vai por aqui, ó. Palavra de Deus. Vou dizer uma coisa. Pornografia. Pornografia. está acabando com a vida espiritual de muitos cristãos. Solteiros e casados. Problemas em casamento. Separações. Por causa dessa fortaleza que o diabo tem criado. Da pornografia. de não, eu sou capaz. Ingratidão. Nunca é agradecido por nada, cara. Sempre reclamando, sempre murmurando. Deus não me ajuda. Deus não vê meu sofrimento. Deus não faz isso e aquilo. Ser agradecido, irmão, pelo que Deus te deu. Visitei, uma certa tempo atrás, uma família. e eu falei, e aí, irmão, o que aconteceu? Tu parou de vir à igreja? E o que aconteceu com você? Ele, ah, na verdade, sabe, irmão Alessandro, é, sabe, eu estou 20 anos na igreja. Eu não vi resultado nenhum na minha vida. eu falei, como? Eu falei, não, eu não lembro, assim, se eu já ajudei alguém ou eu ganhei alguma alma. Eu falei, irmão, está falando isso aí mesmo? Tu nunca viu resultado nenhum na tua vida, cara? Eu falei, para com isso, cara. Foi em sua família, e tua esposa que Deus te deu aí, a esposa fiel, dois filhos, adolescente, Deus tem te guardado nesse mundo desgraçado que está aí. Olha para a tua família de onde você veio. Você é um sobrevivente, rapaz. Enquanto outros estão na cadeia, estão jogados no mundo. Você está na casa de Deus, irmão. E você vem me dizer que não tem resultado na tua vida. Você quer o quê? A destruição da tua família? Por favor, irmão. Aí chorou, e... tantas coisas construídas por Satanás que são só para destruição. Infelizmente, tem muita gente assim, vivendo assim. Coisas que vão de contra a palavra de Deus, do que a palavra de Deus diz. Fortalezas construídas durante anos. Durante anos. Isso acontece, a ciência já provou isso. No natural. Uma criança que sofre uma violência, um abuso, alguma coisa, tratada mal quando era criancinha, aquilo vai refletir na vida adulta dela. Vai ser criada uma criança com problema. certa vez, eu estava vendo uma reportagem de um médico cristão que estava tratando de um casal, né? O casal foi para ele e chegou para ele e disse, nós estamos tentando ter filhos e a gente não consegue, a gente queria fazer uns exames, o que está acontecendo? e aquele médico, não, vamos fazer uns exames assim nele, em você, né? E o problema era com a mulher. Vamos fazer uns exames e ver. Aí fez os exames tudo, aí chegou para ele e disse, não, pelos exames aqui está tudo normal. Não tem problema nenhum com vocês. Faz o seguinte, vocês vão para casa e se amem bastante e que o filhote vai vir. Fiquei tranquilo. Só que eles já tinham dez anos de casado. E aquele médico ficou encucado com aquilo, ele também era um psicólogo, chamou os dois e disse, não, senta aqui, vamos conversar. Tem alguma coisa errada aí. E foi descobrir o erro, o erro era na esposa, na mulher. e até que foi achando o problema, cutucando, conversando e achou e ela desabou em prantos. E foi descobrir que quando ela era menininha, quando a mãe batia nela, corrigia ela, que era muito arteira, dizia para ela, senhor, você não vale nada, você não presta para nada, você não vai servir nem para parir, nem para parir e você vai servir, nem para engravidar. O diabo entrou assim, criou uma fortaleza dentro da mente e ela cresceu com aquilo. Casou, foi agora, e aquele medo, e não engravidava, não engravidava, não engravidava, não engravidava. e aquele medo foi, nós vamos orar. E as nossas armas são muito mais poderosas para destruir as fortalezas satânicas do diabo. E você vai ter frutos sim, você vai ter filhos sim. E oraram, e aquele demônio, aquela fortaleza foi conquistada, destruída, e ela engravidou e teve filhos. é assim, é assim. Outra jovem, eu estava conversando com ela, nova, e eu tinha tentado tirar, fazer algo contra a vida dela mesmo. Eu conversando com ela, eu falei, não, mas por que você fez isso? Contra a sua própria vida? Não faz isso. Não, Alessandro, vou te dizer uma coisa, eu sei, eu sei, mas eu já, eu já tenho esses pensamentos, eu sou assim, desde pequena, desde pequena, eu tenho esses pensamentos assim, de tirar a vida, e tenho até sonhos, eu disse assim, não, não, você não é assim, isso foi o diabo que implantou na sua mente, que sua vida não vale nada, que não presta, que você está envergonhando seus pais, que você não sei o que, que você é isso, é isso, é isso, não, isso é coisas que o diabo colocou na sua mente, a solução não é essa, tirar a vida, não é isso que Deus fala na palavra dele, ele veio trazer vida, e vida em abundância, ele não veio tirar a vida de ninguém, por isso eu pergunto, irmão, no que você está crendo, está alinhado com a palavra de Deus, está, se não está, vamos destruir essas fortalezas, hoje, vamos derrubar, vamos conquistar, a terra que Deus nos deu, que Deus nos deu, bombrando a contra, daquela águiazinha, que foi chocada, linda com a galinha, os pintainhos, nasceu lá, ficou ciscando lá, junto com os pintinhos, de repente passou uma águia grande assim, todo mundo assustou, ela ficou meio perdida assim, ouviu um grito, o que que é isso, o que que é isso, a outra águia olhou assim para ela, eu falei, é, o que está fazendo aí, rapaz, o que, o que estou fazendo aqui, eu sou galinha, não, rapaz, tu não é galinha, não, eu sou galinha sim, não, abre essas asas aí para você ver, viu, você é águia, você pode voar, voar, não, capaz, eu voar, não, não, eu sou galinha, para com isso, rapaz, você não é galinha, você é águia, abre essas asas e voe, fortalezas mentais do diabo, implantado na nossa mente, para nos destruir, e o que você tem que fazer para destruir isso, aborrecer, isso que te perturba, odiar esse pecado, não, isso aqui está me impedindo, de avançar, e me aprofundar em Deus, então, chega, vamos tomar posse, eu não sei irmão, eu não sei qual jebuzeu, que está te perturbando, ou quais os jebuzeus, que está zombando da tua cara, está dizendo, que você nunca vai conseguir, que você não é um vencedor, você é um perdedor, você nasceu para perder, hoje, é o dia, de acabar, com eles, de uma vez, por todas, o poder do Espírito Santo, as armas, da nossa milícia, são mais poderosas, em Deus, para conquistar, aleluia, glória a Deus, mas onde nós vamos entrar, para conquistar isso, entre pelo canal, canal das águas, o caminho é estreito, é difícil, mas é ali, que Deus fala, entra por ali, e sai no meio do problema, e bom, arrebenta com tudo, isso foi Davi que fez, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, as boas novas irmãos, é que a nossa mente, ela pode ser renovada, pela palavra de Deus, ela tem um renovo, oh glória a Deus, aleluia, nós teríamos tanta escritura, para poder ler irmão, tanta escritura maravilhosa, olha essa daqui de Filipenses, Filipenses capítulo 4, não andem ociosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, e a mente de vocês, em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas, pensem nisso irmão, encha a sua mente, de coisas boas, é isso, você quer vencer, mas só fica vendo porcaria, não vai dar, encha a sua mente, com coisas boas, com a palavra de Deus, com louvor, com a presença, do Espírito Santo, ponham em prática, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram de mim, e Deus, e o Deus da paz, estará com vocês, você vê que maravilha, que coisa maravilhosa, o que está te impedindo irmão, de viver, uma vida de vitória com Deus, o que, o que, nosso Deus é pequenininho, não consegue vencer, esse problema que você tem, não, está enganado, ele é o Deus do impossível, que tipo de jebuzeu, está te incomodando, aborrece isso, aborrece isso de verdade, e parte para cima, sabe que com o diabo, a gente tem que ser mal educado, não tente, e nem pense, que você vai vencer o diabo, com argumentos, nosso profeta, falou que não, não entre nessa onda, que você vai ser derrotado, ninguém ganha nele, no blá blá blá, você ganha dele, metendo a mão na cara dele, é sendo mal educado, é como Jesus, para trás de mim, satanás, vamos subir pelo canal das águas, e vamos tomar a fortaleza dos jebuzeus, a qual a alma de Davi, aborrece, estamos em uma guerra, irmão, uma batalha, mais um parágrafo aqui, da mensagem do Dom Brana, e nós vamos, estar encerrando, tem que matá-lo, mesmo, tem que matá-lo mesmo, no princípio, tem que matá-lo, em suas próprias pistas, não é questão, de quanto tempo, possa, você fazer, com que a palavra, com a batalha siga, a coisa, é dar-lhe o fim, imediatamente, se você vem, e mantém a memória, a consciência, e as demais coisas ali, pensando, assim, pode ser que eu fale, talvez isso não é correto, não faça isso, de maneira nenhuma, lance tudo de lado, e abra o canal, e diga, Deus, tua palavra é verdade, por toda a eternidade, quanto a mim, se toda a igreja falha, e mesmo se todo mundo falha, eu não posso falhar, porque eu estou tomando, a sua palavra, ei, glória a Deus, vê você, ali foi a primeira batalha, por causa dessa primeira batalha, se produzem, todas as demais batalhas, e todo o derramamento de sangue, que jamais havia, tenha havido, foi por causa, de, pelo que sucedeu, ali no Éden, Eva, descreu da palavra de Deus, e por descrever da palavra de Deus, um pontinho da palavra de Deus, e se tem produzido, todos esses problemas então, como é que vamos, descrever ainda da palavra, a palavra de Deus, é verdadeira irmão, o que ele falou ali, é verdade, tu pode agarrar, que vai acontecer, por mais estejam difíceis as coisas, a palavra de Deus, é verdade, que possamos, não ter, a razoamento, de maneira alguma, a palavra, somente aceitarmos, sobre a base, do que Deus disse, isso, fixa, uma fonte de água, entre você e Deus, logo, todo o canal, se abre, entre você, e Deus, e ali está a batalha, e estamos nas primeiras filas da guerra, não usemos um rifle, calibre 22, usemos uma bomba atômica, obtenhamos a bomba atômica de Deus, que é isso irmão Brana? É fé em sua palavra, esta é a bomba atômica de Deus, e isto faz explodir os demônios, e as enfermidades, a um, a outro lado, isso, os aniquila, os destrói completamente, ela desintegra, tudo, o que não é semelhante a Deus, quando esta bomba, de fé cai, com a palavra de Deus, a sustentando, isso tira fora, todo o demônio, enfermidade, toda malícia, ei, glória a Deus, aleluia, aleluia, diz o profeta, Deus também, curará você, aqui mesmo, nessa atmosfera, cheia do Espírito Santo, onde Ele tem, enviado Deus, Deus lhe dará, se somente crer, irmão, você tem que acreditar nisso, você está ouvindo, o que a palavra de Deus diz, que você tem que crer na palavra de Deus, não é o que o diabo coloca dentro da sua mente, não, não é isso, amém, mas tem que abrir os canais, abriu os canais da alma, do corpo, todos os sentidos, a consciência, penetrem primeiro, e governem essa mente, porque ali, é onde está o campo de batalha, não tente lutar com as coisas exteriores, vou vencer, vou mostrar para a igreja, vou mostrar para o pastor, para os meus amigos, que eu consigo, não, Satanás está dentro, mas parte de dentro da tua mente, ele está batalhando, e as vezes a parte de fora, você está lutando contra uma crença, que ele te implantou, na mente, não é nem a palavra de Deus, você tem que vencer ele na sua mente, alguns dizem, se eu pudesse sentir, se eu pudesse sentir, a glória de Deus caindo, se eu visse uma luz, a coluna de fogo, se pudesse aparecer aqui para mim, eu vou vencer, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, abre essa mente, porque ali está o campo de batalha, ali é onde a batalha ruge, rugindo como um leão, querendo tragar, não é, não, mas eu tenho que vencer, o que o profeta está falando, não tem nada a ver isso aí, de ver luzinha, ver tudo, irmão, o Billy Paul, teve uma experiência maravilhosa, sabe qual é a experiência? Ver o anjo do Senhor, e viu o anjo do Senhor, livrou ele de fazer as coisas erradas, e ir para o mundo? Não, não, não se engane, quer ver coisa que vai te salvar, e você vai vencer a batalha, não, não, é na mente, é na mente, abra sua mente e diga, eu duvido de minhas dúvidas, agora mesmo, eu estou duvidando de minhas dúvidas, e eu estou crendo na palavra de Deus, e aqui eu venho, Satanás, um cara, ontem nos jogos aqui, nós fizemos uma brincadeira, um joguinho, conversando face a face, o diabo você tem que olhar no zóio dele, e falar assim, sai Satanás, sai, 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 sai voado, sai voado, aqui não tem lugar, e muitas vezes a gente conversamos entre os irmãos mesmo, de costa um para o outro, ou de lado, no frente, sem máscara, que a gente possa realmente ter uma vida limpa, que a gente possa conversar com o irmão, e cumprimentar o irmão, olhando no olho, não fingido, dizer Deus te abençoe, irmão Caldia, é maravilhoso estar contigo, e não dizer assim, maravilhoso estar contigo, só para a fachada, não, 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 não é isso, é dizer como o profeta disse aqui, agora mesmo, eu estou duvidando das minhas dúvidas, eu duvido de mim mesmo, não, está errado, porque a palavra de Deus não está dizendo isso, tem uma fortaleza dentro de mim, e eu vou derrubar ela agora, é hoje, hoje é o dia, meu querido, hoje é o dia, hoje é o dia, agora mesmo eu estou duvidando de minhas dúvidas, e eu estou crendo na palavra de Deus, aqui venho, Satanás, olha aqui, fica de olho, não desvia o olhar, é eu mesmo que estou aqui, filho de Deus, então logo vai acontecer, seguro, seguro, que sim, que sim, oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome Senhor, irmão, isso é, simplesmente, maravilhoso, maravilhoso, a palavra de Deus diz o que, sobre você, diz que você é um eleito por Deus, desde antes da fundação do mundo, que você é templo do Espírito Santo, que você é nação santa, a menina dos olhos de Deus, você é cidadão do céu, luz do mundo, sal da terra, embaixador do rei, eu sou o que sou em Deus, ah, mas o diabo sabe nada, eu sou o que sou em Deus, o diabo não sabe nada, e eu pergunto, em que, você vai acreditar, no diabo ou em Deus? por favor, vamos nos erguer, vamos tomar posse daquilo que é, que Deus me deu, e eu vou limpar tudo, Davi cria, de todo o coração, ele sabia das histórias, ele sabia que Deus tinha dado toda a terra, que era para tomar posse de toda a terra, e ia para botar para fora tudo, por isso que quando ele tomou posse, foi ungido o rei, sobre todo Israel, ele falou, é agora, é ali, acabou, chega para vocês, aqui cheguei, tudo para fora, é maravilhoso, vamos partir, para cima dos jebuzeus, da nossa vida, detecta eles aí, qual é o teu jebuzeu, tem alguns jebuzeus, ou vários, pois é, olha bem no olho dele, é hoje, meu, hoje tu vai sair da minha vida, vai sair das minhas costas, eu não sou cavalo teu, você ficar montando, e me mandando para onde você quer, não, eu estou indo para a glória, oh Deus maravilhoso, vamos nos colocar de pé irmãos, vamos fazer uma limpeza total, na nossa vida, depois que Davi tomou posse irmão, daquela cidade, que foi chamada, a cidade de Davi, ele tomou posse, botou tudo para fora, sabe o que ele fez? agora sim, eu vou fazer uma casa aqui para mim, chamou os pedreirão lá, os pedreiros, os carpinteiros, tudo ali, eu falei assim, pode construir um casarão aqui para mim, eu vou morar aqui agora, e construíram a casa, agora sim, eu já limpei, essa cidade, Davi, meu irmão, foi o cara que conquistou, toda a terra, ninguém conseguiu, ele conquistou, toda a terra, quando ele passou o reinado, para Salomão, a palavra de Deus diz, que havia paz, e domínio, toma posse do que é seu, você é um filho de Deus, embaixador do rei, meu Deus, levante a cabeça, nós somos cabeça, não somos cauda, então para ficar aí, balançando para trás, não, não, sabemos para onde estamos indo, Davi falou assim, agora sim, toda a minha casa, aqui eu domino, tudo, faz o seguinte, eu quero a presença de Deus aqui, agora, não basta apenas, botar isso para fora, tem que encher a casa, com a glória de Deus, ele falou, vamos trazer a arca para aqui, traz a arca, passaram uns perrengues ali, para trazer ali, teve um que morreu, e meu Deus, passou uns três meses ali, ele falou assim, aí depois equilibrou as coisas, vamos trazer ela para cá, trouxe a arca, e botou lá no centro de Jerusalém, pá, é aqui que ela vai ficar, ele vestiu um manto real, que só o sumo sacerdote usava, uma única vez por ano, para entrar no Santíssimo, do lugar lá, o Santíssimo lugar, ele vestiu aquilo, pingente de ouro, coisa maravilhosa, e a arca entrando na cidade de Davi, e Davi saltando, ei, glória a Deus, e louvando a Deus, louvando a Deus, e Deus olhando assim, meu Deus, a gente costuma dizer né, todo respeito Senhor, mas Deus olhou e falou assim, esse é o cara, esse é igualzinho eu, tem o coração igualzinho o meu, esse é adorador, e ele está em busca, de verdadeiros adoradores assim ó, igual Davi, que aborrece o pecado, que aborrece o pecado, no Salmo 119, versículo 11, diz assim, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti Senhor, aí Deus olhava, eu sei Davi, é demais né, o maior livro, que tem na Bíblia, é o Salmo, só hinos, cheio de revelações, maravilhoso, essas fortalezas mentais do diabo, é tomada, com relacionamento com Deus, uma intimidade de verdade, os jovens vão cantar um hino agora, e depois nós vamos estar orando, eu tinha que concluir isso, nós tivemos, escudos maravilhosos, falando sobre casamento, e família, e, nosso pastor pregou aqui, deve ter uns três, três domingos atrás, sobre o casal, respeito, tudo, falando sobre família, e que vieram casais aqui na frente, em prantos, uma atmosfera irmão, esteve naquele culto e sentiu, que atmosfera, até montando e veio ali, não, eu não tenho grandes coisas ali, a gente dá umas briguinhas assim, mas é normal, mas eu quero aqui, eu quero receber mais de Deus aqui, quando eu olhei aquilo irmão, eu estava aqui assim, eu olhei aquilo assim, eu falei assim, vou lá buscar a Débora, aí eu pensei, não, não precisa né, fiquei assim, não fui, você vê como é que é fácil, para o diabo, botar uma fortaleza na gente, eu perdi uma benção, eu como um homem, e depois eu ouvi, outras irmãs falarem, eu queria tanto, que meu marido, me pegasse pelo braço, me levasse lá na frente, eu ouvi, outras irmãs falarem, por que que meu marido, não me pegou pelo braço, não me levou lá na frente também, irmão, era um culto, para todos os casais, eu estava aqui de joelhos, pedindo o Senhor, ajuda nós, ajuda a ter mais amor, ajuda mais, a minha vida conjugal, irmão, vamos vigiar, porque é muito fácil, o diabo criar uma fortaleza, que nos destrói, que nos impede, de receber bênçãos, Deus está, nos céus assim, querendo, abrir, rasgar assim, o céu, e derramar enxurradas, irmão, para nós, mas nós permitimos, que esse jebuzeu, entra na nossa mente, e fala assim, não precisa ir na frente, você vai lá na frente, de novo, pedir perdão de novo, quer, vai acertar agora, agora vai, aí lá no banco mesmo, você fala assim, não, nem vou, aí de repente, você recebe uma força, recebe uma força, fala, não, a mensagem está muito ungida, eu vou lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, aí enquanto você está aqui, aí o diabo está trabalhando, está trabalhando na mente, antes mesmo de você levantar, ele já criou uma fortaleza, dizendo assim, não vai adiantar, você está levantando o mesmo, você não destruiu a fortaleza, é ruim, que você vai derrubar as fortalezas, que eu criei dentro de você, os cegos, e os coxos, defendem, você é muito fraquinho, você é fraquinho demais, não é assim? é assim? que a alma de Davi, aborrece, tem o porém, tem algo a teu favor, você odeia, as obras dos Nicolaitas, o qual também eu odeio, temor de Deus, em aborrecer o mal, e amar demais, amor a Deus, a graça, o relacionamento, não só no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, sigo caminhando pelo mundo, sem parar, venço muitas lutas, e outras, eu estou lutando ainda, mas eu estou caminhando, e dizendo Deus, não desista de mim, eu creio em tua palavra, mas a fortaleza é grande, Deus, esse dia, o museu já me perturba, há dez anos, quinze anos, ou desde quando eu entrei, desde quando eu aceitei, eu nunca consegui vencer, isso por completo, irmão, hoje é o dia, as nossas armas, são muito mais poderosas, em Deus, se você quer ter um recomeço, irmão, se você quer realmente, acabar, com as fortalezas, dos jebuzeus, é hoje, é o dia, é como o Davi, o dia que ele foi ungido, nós precisamos da unção, de Davi, eu recebi a unção, de Deus, então é hoje, é hoje, chega de jebuzeu, chega de jebuzeu, na minha vida, vocês já zombaram, demais de mim, já zombaram, demais do povo de Israel, irmão, Davi, sabia disso, irmão, Davi, quando era um fracotezinho, magrinho, adolescente, que ele viu, um gigante filisteu, zombando do povo de Deus, ele falou assim, o que esse cara, está falando aí, o que esse filisteu, está dizendo, esse incircunciso, ele vai cair, por terra, hoje, Davi, tinha uma plena certeza, que ele ia tomar conta, da fortaleza, de jebuzeu, porque Deus, já tinha tomado conta dele, até ali, ei, glória a Deus, Deus, não desista de mim, sigo caminhando pelo mundo, sem parar, venço muitas lutas, e outras estou, a disputar, eu não tenho tempo, nem, para descansar, não posso parar, sou filho de Deus, sou o caminhante de fé, e aprendi, que perder uma luta, não é o fim, sei que é difícil, sei que é difícil, às vezes, suportar, o meu erro, mas eu não posso parar, mas eu não posso parar, Deus, não desista de mim, dá-me forças, para continuar, até o fim, eu vou lutar, eu vou lutar, para estar de pé, é uma luta, é uma guerra, eu vou chegar, onde está, Jesus de Nazaré, Deus, não desista de mim, dá-me forças, para continuar, até o fim, eu vou lutar, para estar de pé, eu vou chegar, onde está, Jesus de Nazaré, mas se você, ó Deus, desistir de mim, ele não desiste, de ti, não desistirei, mas se você, ó Deus, desistir de mim, de ti, não desistirei, sigo caminhando, pelo mundo, sem parar, venço muitas lutas, venço muitas lutas, e outras, estou a disputar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, nem, para descansar, nosso descanso, não é aqui, não posso parar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou um caminhante, de fé, aprendi, e aprendi, a palavra de Deus, é maravilhosa, que perder uma luta, não é o fim, não é o fim, sei que é difícil, muitas vezes, é difícil mesmo, suportar, suportar o erro, o fracasso, o meu erro, mas eu não posso parar, eu não posso parar, eu não vou parar, eu não vou, Deus, não desista de mim, dá-me forças, para continuar, até o fim, eu vou voltar, para estar de pé, eu vou chegar, onde está Jesus, de Nazaré, eu não desista de mim, não, não, dá-me forças, para continuar, até o fim, eu vou voltar, para estar de pé, eu vou chegar, onde está Jesus, de Nazaré, mas, se você, ó Deus, desistir de mim, de ti, não desistirei, mas, se você, ó Deus, desistir de mim, misericórdia, de graça, de ti, e não desistirei, Deus, não desista, Deus, não desista, Deus, não desista, de mim, não, Deus, não desista, Deus, não desista, Deus não desista de mim Oh meu irmão, somos mais que vencedores Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Quando Davi tomou conta daquela fortaleza Ele trouxe a arca e diz a presença de Deus vai habitar aqui todos os dias Você pode ver isso, segundo a Samuel no capítulo 6 E houve louvor, adoração, sacrifícios 24 horas por dia naquele lugar Onde o diabo tinha tomado conta por anos Hoje é o dia de derrubar essas fortalezas irmão De conquistar tudo aquilo que Deus te deu Nós não somos pouca coisa irmão Foi nos dada uma promessa de uma terra que manda leite e mel Nós não estamos aqui para ficar mendigando Mendigando bênção Amado Pai, obrigado Senhor A tua palavra Senhor é tão maravilhosa Pai Que possamos tomar posse dela Senhor Eu sei que nesta hora Senhor o diabo está trabalhando na mente Pai Na mente dos teus filhos dizendo você não pode, você não consegue O que você está fazendo aí É ruim que você vai derrubar essas fortalezas É ruim que você vai ser um cristão genuíno Diga pra ele Não Satanás As minhas armas são muito mais poderosas em Deus Para destruir as fortalezas Eu vou entrar pelo canal das águas Pai É estreito, é difícil, o caminho é árduo Mas eu tenho Deus no meu coração Eu estou confiando é na palavra de Deus Eu não estou confiando não é na sua palavra Do que você diz Você é um mentiroso, é um fanfarrão É um ladrão destruidor E eu vou tomar posse Do que é meu agora Obrigado Pai Pela tua graça e pela tua misericórdia Por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu Pai E podemos levantar daqui sim Senhor Eu sei que tem muito no altar Eu sei que tem muito nos bancos Senhor Tu sabe cada coração, cada propósito Pai Que o teu Espírito Santo possa realmente Invadir cada alma Tomar posse de cada alma Senhor E que possamos receber a tua força para vencer Senhor Essa cidade de Jebus que nos perturba Pai Talvez anos e anos Seja vício, enfermidade ou o que for irmão Ele já levou sobre si toda a nossa enfermidade E pelas suas pisaduras Nós já fomos sarados Não existe câncer no nosso meio Aleluia Ah mas tem uns ali Não, não tem Por que que não tem? Porque ele levou sobre si As nossas enfermidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Oh Deus Oh Deus Ajude Pai Meus irmãos Pai Nos fortaleça Na tua presença Pai Para que possamos tomar Senhor Conquistar Aquilo que o Senhor já liberou para nós Pai Ser com cada um Senhor Ser com cada Cada um que está aqui Senhor Que a tua presença Que a tua graça A tua misericórdia A tua força Senhor Seja com cada um Pai Obrigado por tudo Senhor Que possamos ser aqueles valentes de Davi E Davi disse Vamos tomar a fortaleza Ele falou Vamos Que possamos gritar nessa manhã Vamos Vamos Oh Deus Obrigado por tudo Senhor Continue conosco Senhor Vamos continuar Neste domingo na tua presença Senhor Queremos a cada dia No nosso coração Na nossa alma Como Davi fez 24 horas por dia Adoração 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 Redição Agradecimento Pelo que Deus tem me dado E não ser um Um complexo de inferioridade Ou complexo de superioridade Não Não Nada disso Apenas sou o filho de Deus Sou o povo escolhido dele Oh glória a Deus Aleluia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém E amém Colocamos também Diante de Ti Senhor Aqui da internet Irmã Miriam Martins Que pede oração Por sua recuperação Que está com dores Devido A biópsia que fez Esta semana Luiz Fernando também Pede oração Por sua família Oh Deus Maravilhoso Amém Senhor Todos os familiares Estão acompanhando o culto Pela internet Que Deus abençoe Oh glória a Deus Aleluia Não perca essa benção Não perca Não se afroste Para os jebuzeus Eles estão zombando Da tua cara Tu diz É hoje Você vai ser derrotado Derrotado Maior o que está conosco Do que o que está no mundo Aleluia A terra foi prometida A nós Glória a Deus Aleluia Que Deus abençoe Uma reunião na chacra Dia 28 do 10 Às 18 horas A comissão Da chacra Está comunicando Com a presença De todos os moradores Amém Será no próximo domingo Para os moradores Da chacra ali Deus abençoe A cada um Desculpa Prendei vocês Por muito tempo Mas eu tinha que concluir Chega irmão Chega Chega de jebuzeu Chega de ficar prostado De ouvir a palavra de Deus E dizer Não é ruim É ruim Eu não vou conseguir Somos mais que vencedores Só nós temos que ter atitude Só Atitude de partir para cima Lembra? Apocalipse 2 Não foi isso Que Deus falou? Ó Tem o contratinho Vocês deixaram o primeiro amor Mas lembra-te Lembra-te De onde caíste Daquele tempo Que você era vivado Daquele tempo Que você me adorava Dia e noite Você ia para os montes Você era o primeiro A chegar na igreja Louvava a Deus Não queria nem saber O culto Era só para você Você lembra Daquele dia? Você lembra? Irmão Olha que detalhe Especial Lembra-te De onde caíste Mas a igreja de Éfeso Era uma igreja caída Arrependa-te 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 E volte Volte ao primeiro amor Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Por amor Por amor Por amor Por amor Foi por amor A minha paz A minha paz Vos deixo A minha paz Vos dou Por amor Só por amor Pelos seus pecados Sofri tanta dor Por amor Só por amor A minha paz 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 Vos dou Por amor Só por amor Pelos seus pecados Sofri tanta dor Por amor Por amor Só por amor Por amor Por amor Foi por amor Por amor Por amor Por amor Por amor A minha paz A minha paz Vos deixo A minha paz Vos dou Por amor Por amor Por amor Pelos seus pecados Sofri tanta dor Sofri tanta dor Por amor Por amor Só por amor Só por amor Só por amor A minha paz Só por amor Para amor Espão Por amor A minha paz A minha paz